A Ausência A Ausência Se asa um tivesse Pa' voar a ex-distância Se um ganzel não fosse Pa' correr, se nem nunca será Então já na boceio Não tava mamachê E nunca mais a Ausência Tá ser nos lema Mas só na pensamento Não tava viajar sem medo Minha liberdade um tempo É só na minha soma Na minha soma é forte Um tempo a proteção Um tenso bom carinho E bom sorriso A insolidão tem Se uma sozinha Seu Só tá brilhando Mata, se ganha, se declarou Sem saber Pa' onde Lume a Pa' onde vai A insolidão É um sinal A insolidão Não tem-se, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando, mas tá cegando, sei clarão Sem saber pão de iluminar, aonde vai Ai, solidão é um sininho Mas só na pensamento Tá viajando sem medo Minha liberdade um tempo E só na minha sonho Na minha sonho é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso Ai, solidão tem Sim, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando, mas tá cegando, sei clarão Sem saber pão de iluminar, aonde vai Ai, solidão é um sininho Ai, solidão tem Sim, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando, mas tá cegando, sei clarão Sem saber pão de iluminar, aonde vai Ai, solidão é um sininho Aosência Arsensia